Música Ela fica de 4 empina, afunda e joga no centro Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma mocidade diferente Hoje eu vou comer uma mocidade diferente Fica de quatro, joga pra trás, fica de quatro, joga pra frente Fica de quatro, joga pra trás, fica de quatro, joga pra frente Faça, 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 paura, joga dela, faça, paura, joga dela J.F. que falou, me mandou eu explanar J.F. que falou, me mandou eu explanar Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, varinha pra nós tomar Joga, joga, buceta na pica, joga o Tugimbo na pica Fica de quatro, joga na pica, senta o Tugimbo na pica Aqui, aqui na cidade, ao dia, ao dia, ao dia, ao dia Ela trova, você trova, ponto, não fica, ponto, não fica Tchau Tchau Tchau